Boa tarde pessoal, estamos aí hoje dia 2 de agosto, estou com agosto na cabeça, dia 2 de setembro de 2014, 14 horas e 10 minutos. Estamos aqui na BR 153 São José do Rio Preto, divisa aí com Vadibacite, KM 69, sentido Brasília, estamos na rodovia transbrasiliana no estado de São Paulo. BR 153, estamos passando aqui por São José do Rio Preto, sumiu tudo, todos os amigos que moravam aqui sumiu, deu horário de almoço né, não sobra um. Estão me devendo esse povo, estão me devendo, eu louquinho para achar a cara de alguém para almoçar aí, não apareceu nenhum, ficou tudo offline, offline. Nada de comida, olha a quanta queimada aí ó, os caras jogam a butuca de cigarro aí ó, queima tudo. Já está uma vaca morta lá no meio, queimada, olha a tristeza. Está calor, está 30 graus aqui, 32, muito quente. Estou passando aqui pela, olha que soneira rapaz, meu Deus, eu almocei agora há pouco aí ó, eu sabia que não ia achar ninguém para comer por aí. O nome de uma soneira, com esse solzinho ainda no peito aqui ó, dá um sono. Olha aqui, ele encostou debaixo de uma sombra ali, está tirando uma cesta que nem diz o garoto. Vou dar uma limpada aqui no meu para-brisa. Rapaz, ele anda para essa área do interior aí ó, pega muito bichinho no para-brisa, muito, 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 suja o para-brisa demais. Falar em bichinho, lembrei de uma história uma vez que eu estava vindo de, lá da Argentina, da Patagônia, de Uxoa. Apesa de um rapaz que estava louco para vir para cá, está há uns 30 dias já a fone cara. Ainda fiquei uns 10 dias parado em Uruguaiana, em Passo de Los Libres, lá na Aduana. E quando liberou, porque lá fica por causa da Aduana, né? Aí quando liberou o caminhão, ó, mas vim rapaz, vim parar em Curitiba, sem parar, estava doido aí fora. Mas certo afeito, passando lá por mais ou menos lá por Concórdia, ó. Dítico que eu ia contar, nossa, parece uma premonição. Dítico, você viu o pombinho ali? Viu? Bateu no para-brisa, ainda bem que eu estava devagarzinho, ele saiu voando, não morreu não. Apesar que saiu uma peste também. Aí vinha vindo eu lá em Concórdia de noite, madrugadona, escuro, e o caminhão não tinha o interclima, estava com o Iveco, Herotec, ainda. Na época era um caminhãozão moderno, sei, em 2002, mais ou menos, 2001. E eu consegui entrar um aberto ali, subi numa serrinha lá, bem devagarinho, meio que uma... Carregadão. E daí, de repente, subiu um barra, uma batida ali na parte da porta, né? Falei, rapaz, ele não pensa não, é escuro demais, eu falo, parou não. Pensei que era ali, tinha jogado com uma pedra, com uma coisa, né? Bateu meio ali, igual com esse bomba ali, só se podia batir, estava tudo escuro aqui, né? E bateu ali do lado ali. Aí disse, é, depois eu vejo se foi alguma pedra aí, parou no posto. Aí fui tocando, chegou mais pra frente lá, eu... Esqueci daqui lá, né? Parei no posto, tomar uma água, dar uma mijada. Aí eu estava muito sono, rapaz, já era umas três e meia da manhã, disse, eu vou dar uma... Uma cochilada aqui. Uns 15 minutos e depois eu vou embora, né? Aí deixou o cabelo meio ligado ali, me deitei ali, rapaz do céu. Quando eu deitei lá, um troço me agarrou na cabeça, assim, começou a me morder e me arranhar tudo. Eu penso no homem que saiu de se espelhar lá dentro do caminhão, rapaz. Eu não sei, eu sei que eu desci do caminhão e eu caí do degrau ali e dei com a canela naqueles tribo ali, que até hoje dói, viu? Mas, rapaz, saiu correndo a peito do posto lá e gritando, meu Deus do céu, meu Deus, os demônios que me pegaram, eu andei me pegaram. Eu falei, você tá louco, patrônio? Você tá louco? Pô, ficou doido? Eu não, rapaz, tem um trem lá, tem um caminhão lá que ele queria me carregar, viu? Rapaz, você tá drogado, rapaz. Tomou rebite. Eu falei, você não tomou rebite não, rapaz. Vai lá ver, tem um negócio lá. E aquela guerra ali, rapaz, daqui a pouco eu, um, dois, três, um, pegou um rodo lá, outro pegou um negócio lá, um pedaço de mapa de arrastar ali, aquele negócio que fica na pista ali do posto. E foram lá olhar, rapaz. E eu disse, não, rapaz, eu com a cara e o pescoço tudo arranhado. Falei, que coisa é essa, rapaz? O bicho queria me pegar ali. Eu, pra mim, era um capeta querendo me carregar vivo. Falei, mas eu não fiz nada, pô. Tá louco? Nem fui julgado? Que jeito? Aí, o cara foi lá e não me adivinha o que era. Não me bateu uma coruja, rapaz, lá do lado da coisa lá. E ela caiu pra cima da cama ali, ó. E ficou moitadinha ali no travesseiro. E tava escuro aqui dentro, Gabi, tudo escuro. Eu tava com a janela aberta. E eu acho que ela quebrou a asa. E ela, do jeito que ela bateu, ficou meio tordoada e caiu ali no travesseiro. E quando eu fui deitar, eu deitei em cima dela, rapaz. Mas aquilo que me deu pra me arranhar, eu me... Nossa senhora do céu. Você imagina, você nem sabia o que que era que tava acontecendo no sono. Quando eu ponho a cabeça em cima daquela cruz, aquele bicho que me agarra pelos cabelos e pelos pescoços. Meu rapaz do céu. Eu não sei, mas eu perdi uma cueca aquele dia, viu? É verdade. Tá bom, galera. Fica aí a história aí, então. Mas é verdade isso aí. Não é. Não é mentira. Eu tenho até uma cicatriz aqui, ó. Vou olhar bem aqui, assim, atrás daqui, ó. E vamos ver. Tem uma cicatriz aqui na unhada que ela me deu. Uma baita, uma cruz. Também só tinha pena, né? Porque depois que já pegamos ela lá, ela parecia um tico-tico, assim, ó. Nunca vi, rapaz. Tem negócio desse tamanho, assim, quando ela tá apertando, ela afundou tudo, assim. Parecia um guardalzinho. Olha, rapaz. Se toque as pernas, a bicha, vê? Era um monstro, rapaz. Ela tinha umas unhas desse tipo aqui, ó. Até hoje, tá? Louco. Deus que me perdoe. Falou, galera. Fica no registro. Um abraço. Pausa.